Oi meninas, sejam todas bem-vindas, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que estão sempre aqui. Eu sou a Tânia, no canal Tânia Multi Artes, e vamos para mais uma aulinha. Obrigada as meninas que estão sempre vindo, aquelas seguidoras fiéis, né? Então meninas, a aulinha de hoje é mais uma, uma xuxinha, né? Eu fiz um vídeo anterior a esse, de uma xuxinha no tecido, eu vim trazer esse modelinho aqui, ó. Bem fácil de fazer, eu vi essa ideia no canal de uma estrangeira, não lembro o nome dela, tá? Ela fez no tecido, eu vou fazer no tecido também, usando duas cores de tecido, tá? É bom sempre usar o tricoline 100% algodão, que ele fica bem, bem justinho, bem assim, arrumadinho, né? Ó, esse aqui eu fiz ele todo na mão, costurei na mão, tá? Mas vocês podem estar fazendo a costura dele na máquina. Caso for produção mesmo, muito, então, aconselho vocês a costurarem na máquina, porque é mais rápido, né? Como eu sei que aqui tem algumas meninas que não tem máquina de costura, certo? E pensa que não dá pra fazer na mão, dá sim. Então, eu só fiz esse aqui, né? Pra testar, pra ver como é que ficava, esse foi o primeiro. Aqui já tem um adiantado, olha, tem um aqui adiantado, tá vendo? Tá todo costurado na mão, ó, todo costurado. Pode ser esses pontinhos e pode ser o ponto caseado, certo? Olha, todo costurado na mão. Fiz um lado estampado e o outro liso. Mas pode ser dois lisos, porém, de cores diferentes, certo? Esse aqui vai ser um estampado de pó A com um tecido branco, ó. Tá vendo aqui? Quando for pra fazer na máquina de costura, ele tem 12 centímetros. Eu peguei um CD, coloquei aqui no tecido e risquei, tá? E cortei, certo? E cortei ele, todinho assim, ó. Se for pra fazer na costura, você deixa um centímetro passando aqui de lado e passa a costura por cima desse risco aqui, ó, acompanhando ele. Tá vendo? Aí a gente vai pegar o lado direito com o direito, vai colocar aqui em cima e vai costurar ou na máquina ou então na mão, tá? E já fiz esse aqui e vou somente fazer o seguinte. Vou puxar ele um pouquinho aqui pra dar um corte. E eu posso fazer esse corte antes de costurar, tá? Olha, eu vou fazer um corte aqui, assim, que é pra eu estar desaversando ele. Olha. A gente passa o ferro, se quiserem, né? Faz assim. Acerta aqui dentro. E pode passar o ferro pra acertar as laterais dele todinha aqui, tá bom? Se for um tecido, né, que leve tintura de ferro. Vou deixar isso aqui pra depois fazer. Mas vamos voltando aqui, olha. Eu posso fazer o seguinte, posso pegar essa parte lisa, virar aqui, ó, e dar um cortezinho logo aqui, antes de eu costurar. Ó, vem aqui no meio, tá vendo? Não precisa ser muito grande o corte, não. Que dê pra vocês desaversar, ó. Pronto. Aí aqui a gente vai costurar ele. Tá? Pode ser costurado na mão. Deixa eu pegar a linha e a agulha pra mostrar a vocês. Então, voltando aqui, olha. Se for na máquina de costura, costurar aqui, certo? Se for na mão, vocês podem estar fazendo esse pontinho aqui. Prende aqui a linha. Pode fazer esse pontinho aqui, ó, bem miudinho, gente. É bem pertinho do outro. Porque se vocês for fazer largo, não vai ficar legal, não, tá? Tem que estar bem juntinho. E isso pra quem não tem a máquina de costura, né? A máquina de costura, ela facilita muito o trabalho da gente. Principalmente se for em grande quantidade. Ou então, vocês podem fazer dessa forma aqui, ó. Caseando. Já ouviu falar no ponto caseado? Então, a gente faz isso, ó. E vai costurando ele todinho. Quando vocês desavessar, vocês vão ver que ele vai ficar bem certinho, a costura. Tanto dessa forma, como dessa outra aqui, tá? Assim, ó. Deixa eu dar uma desavessada aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Olha. Veja como fica perfeita aqui a costura. Tá vendo? Porque eu botei bem juntinho. Tá? Se caso não fizer isso bem junto, vai ficar aparecendo os pontos. Eu vou fazer isso aqui em off, tá? Vou costurar ele todo na mão mesmo. Eu tô com a máquina ali, mas eu vou... Já que eu iniciei aqui, eu vou terminar ele assim e volto aqui com vocês. Só um minuto. Então, voltando aqui, mina, pra mostrar pra vocês que eu costurei ele todinho na mão. Todo na mão, tá? Aí, aqui, a gente dá o finalzinho aqui do acabamento. De onde a gente começou, a gente termina. Corta aqui o excesso da linha, ó. E pode agora desavessar nessa parte onde eu cortei. Olha. Agora, é lógico que na máquina de costura, né? Aí, é mais prático, né? A produção é maior do que fazer na mão. Mas, como eu falei, né? Tem meninas que acham que não dá pra fazer na mão, mas dá sim. Olha. Passa o ferro bem direitinho aqui. Tá? Pra ficar bem certinho. Deixa eu passar aqui e eu volto aqui com vocês. Pronto, ó. Passar o ferro, tá? Só que costurado na máquina, né? Ele vai ficar bem, mas bem feitinho. Como eu costurei aqui nas pressas, na mão mesmo. Né? Aí, ele não ficou muito bem feito, não. Mas, ele explica, viu? É só ter paciência, olha. Aqui atrás fica assim mesmo. É o que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui na parte de trás, tá? E vai fazer isso, ó. Vai dobrar aqui. Não vai dobrar no meio certinho, não. Tá? Vocês têm que dobrar de uma forma que apareça a parte de trás aqui, ó. Ou vocês podem também fazer, se quiserem, dessa forma, né? Só que fica mais bonito, já que é o pó que eu tô usando. Outra estampa, ó. Tá vendo aqui? Ó. Pode deixar daqui pra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês quantos centímetros. E pode ser que alguém me pergunte, né? Então, não precisa dobrar no meio exatamente. A gente deixa, ó. Um centímetro. Tá vendo? Daqui pra cá, a gente deixa um centímetro. Olha aí. No meio. Tá? Aí, o que é que vocês vão fazer agora? Dobrou essa parte. Vai dobrar aqui pra marcar o meio. Pode vincar aqui e pode riscar aqui o meio. Pra ficar bem certinho. Deixa eu fazer um risco pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo? Dobrou aqui. Tá? Olha. Dobrou. Aqui vocês riscam. Deixa eu ver se essa caneta tá riscando, gente. Ó. Faz esse risquinho aqui, ó. Pra não ficar troncho. Ó. Tá vendo? Riscou aqui. É a onda que a gente vai começar aqui, ó. De baixo. Nessa parte aqui, ó. Vem com um ponto. Aí, o segundo ponto já pega nessa parte aqui. Tá vendo? Dois pontos. Ó. Dois. Três. Quatro. Voltando, menina. Dei uma pausa aqui no vídeo pra atender aqui o mareiro. Que ele tá chamando aí. Um, dois. Voltar aqui, porque eu já esqueci quantos pontos eu já tinha feito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E seis. Seis pontos, ó. Seis pontos largos, tá vendo? Puxou aqui, ó. E vem com ela aqui, ó. Tá vendo? Repassando a linha em volta. Parece o quê? Uma borboleta, né? É como que fosse uma borboletinha, tá vendo? Ó. Fez isso outra volta de novo. Então, vem aqui atrás e vai fazer o seguinte. Se eu pegar a xuxinha, ó. Deu o nó aqui, tá vendo? Aí, pega a xuxinha e vai estar costurando ela aqui, ó. Então, vai passar aqui a linha. Olha, vai fazer isso assim, ó. Pode fazer dessa forma assim, tá vendo? Vai passando e vai apertando aqui, ó. Passa aqui a agulha por dentro da xuxinha. Olha. Do elástico, né? Tá vendo? Ó. E aqui, vocês vão prender a linha, tá? Pronto. Fez isso, vai cortar. E vai dar o acabamento com o próprio tecido. Se não tiver mais tecido, usa a fita de gorgurão ou de cetim. Pronto. Aí, depois disso aqui, ó. Que já tá todo arrumadinho aqui. Vê como fica lindo. Aí, vocês vão pegar um tecido aqui de 2 centímetros. Ou 10. Eu teve outro que eu fiz antes desse. Eu botei uns... Nem lembro, 12 centímetros. Mas é muito 12 centímetros. Vocês podem cortar 10 centímetros, tá? Porque fica melhor. Aí, vocês vão passar a cola aqui no meio do tecido. Peraí, gente. Acho que a cola não tava ligada, não. Só um minuto. Voltando, menina. Agora, que a cola esquentou, olha. Passa a cola aqui no meio do tecido. Dá uma dobradinha aqui, ó. Passa novamente. Se o tecido que vocês fizeram, a xuxinha, não sobrou um pedaço que dê pra fazer esse acabamento, vocês podem estar usando fita de gorgurão número 2 ou a fita de cetim também. Pronto. Depois disso aqui, ó. Depois disso aqui, tá vendo? Feito. Aí, vocês vão pegar aqui a xuxinha, vai passar a cola. E vai vim... Com a fitinha aqui, ó. Passa ela aqui por dentro. Ando. E vai trazendo ela pra trás. E depois ela pra frente. Ó. Aperta aqui bem pra... Colar bem coladinho. Vem novamente. Mais um pouquinho de cola. Da outra volta. Vem aqui. Deixa eu cortar aqui um pedacinho. Vocês podem cortar uns 10 centímetros, 8. Que fica legal, tá? Nessa fitinha aqui pra dar o acabamento. Pronto. E outro acabamento pode ficar aqui embaixo também. Certo? Olha aí como ficou, ó. Olha aqui o resultado. Vê como ficou linda essa. Ela fica um formato de realmente uma borboleta, né? Quem tiver a ideia de pegar uns pistilhos, é só colar aqui no meio. Vai ficar o pistilho da borboletinha. Tá vendo? Veja como ficou linda. Eu amei esse modelinho. Olha. Vou fazer esse outro aqui. Tá? Vou fazer esse aqui. Deixa eu passar mais. Olha, dobra, tá? Vem aqui ao lado, né? O lado liso. Dobra aqui, ó. O tecido estampado por cima. Marca aqui o meio, tá? Aí vem com um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis pontos largos. Puxo aqui a linha. Olha. Vamos ver como é que essa aqui vai ficar. Aí eu venho aqui, ó. Pego a xuxinha. Vou botar essa rosinha aqui. Embora que eu não... Era pra botar uma vermelha, né? Mas já que não tem, ó. Passei a linha. Venho. Passo a linha aqui novamente. Ó. Pra prender o elásticozinho aqui, né? Ó. Pronto. Prendeu aqui. E é só fazer agora o acabamento. Cortou a linha. Olha. Tá vendo aqui? Olha como ficou essa. Olha. Então, aí vocês vêm aqui. Coloca a fitinha aqui, ó. E faz o acabamento, como eu fiz. Igualzinho aquele outro ali. Vou colar e volto já. Pronto, meninas. Já aqui, ó. Já tá prontinha. Fácil de fazer, prático também, tá? Serve também pra fazer na mão, né? Mas, como eu falei, na máquina de costura é mais prático. Principalmente pra produção. Por quanto vender um desse? Dá pra vender a 3 reais, a 4, a 5, não sei, né? Quanto é uma xuxinha dessa onde vocês moram. Mas, dá pra fazer uma promoção bem legal e vender a 3 reais e ainda sair lucrando. Por quê? Porque isso aqui é retalhos de tecido, né? 12 centímetros de cada lado. Bem prático. Uma xuxinha dessa é 1,50 centavos. Não sei onde vocês moram. Vai depender muito, gente. Eu não gosto de dar preço, dar valores. Porque depende muito do valor. Aqui, uma bichinha dessa aqui, um elásticozinho desse, é 50 centavos. Já tem loja que é 1 real. Entendeu? Então, isso vai depender muito do material que vocês vão usar, né? Então, em um termo de 3 a 5 reais, já tá ótimo. Tanto esse modelinho, como o outro modelinho que eu fiz anterior a esse. Entendeu? Mas, dá pra fazer. Mas, só que vai depender muito, como eu tô dizendo, do preço que vocês vão comprar essa xuxinha aqui, né? Porque retalho, a gente pega qualquer retalhozinho de tecido e dá pra fazer. Tá bom? Cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de visitar minhas parceiras de divulgação de canais, que eu deixo sempre o link delas aqui. São 4 canais parceiros de divulgação, tá? Vou deixar também aqui no link o tamanho dos círculos, né? E na tela também, como eu deixei no outro vídeo, certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a próxima ideia, né? Vamos ver o que vai vir aí. Tá? Cheiro pra vocês, não esquecendo também de compartilhar esta ideia com as amigas de vocês. Tchau, fui!